Esses caras não, eles acreditavam que pessoas sentadas em gabinete podiam simular uma economia e que essa simulação ia gerar preços paramétricos que ia permitir o cálculo econômico. A questão é, você pode ter a coisa verdadeira para que você prefere uma simulação simular? Exato, porque faz parte, eu acho, da... acho que aí tem um pouco de componente até de vaidade. Valdade? Não, acho que é mais vaidade, vaidade. Eu sou um economista, eu sou um cientista, eu quero melhorar o meu país, eu sou um cara bem intencionado. Então, se eu fizer um modelo aqui, vai ser melhor para o meu país, eu vou ser um... Eu até acredito nisso, em alguns socialistas eu acredito. O Hayek dedicou o livro dele, O Caminho de Servidão, aos socialistas bem intencionados. De todos os quatro dias? Eu não sei muito longe, eu quando terminei o meu doutorado, o meu sonho de, talvez, mais da metade dos meus colegas de turma, quer dizer, mais da metade, eram uns quatro no doutorado, porque a filtragem era muito forte na Fulação Getúlio Vargas, entravam 20 para o mestrado e sobramos quatro para o doutorado. O nosso sonho era ir para o Banco Central para executar alguma medida que fosse melhorar o Brasil. E a gente era bem intencionado. Aí a gente estava conversando agora no intervalo, se pudesse voltar alguns anos atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, quanto tempo eu teria ganho deixando de ler coisas e lendo outras coisas. Então, para o Oscar Lange e para os economistas que pensavam com ele, esses tais preços paramétricos seriam diferentes termos de trocas entre os diferentes bens e serviços, e que determinariam um comportamento puramente passivo ou adaptativo por parte dos agentes econômicos. Olha a imposição, a coerção. Os agentes econômicos teriam que adotar um comportamento passivo ou adaptativo. Não há espaço para a criatividade e para a liberdade individual. Para o Oscar Lange, a função essencial dos preços seria meramente paramétrica e consistiria em que cada agente, aí a frase dele, é, Separately regards the actual prices as given data to which he has to adjust himself. Cada um traduza livremente. Preços esses definidos por qualquer procedimento, arbitrário ou não arbitrário. Como é que uma pessoa que estudou economia, que estudou tanto como Oscar Lange, podia acreditar numa coisa dessas? É fruto da época. O socialismo ainda era um sonho. Quer dizer, cada gente separadamente considera os preços praticados como dados aos quais ele tem que se ajustar. Já o argumento de Mises, reforçado mais tarde por Hayek e pelo nosso Schumpeter, que na época ainda era um economista da linhagem pura austríaca, é que esse argumento não tinha nada em comum com esse conceito paramétrico. Ele se baseava em preços, preços de verdade, preços de mercado. resultantes da ação humana e da ação empresarial. E as informações? E a coordenação? E a função empresarial? E a a ignorância, a incerteza, que são tão essenciais na formação dos preços de mercado? Onde é que ficaria isso tudo? Quer dizer, você vê que os socialistas não tinham e não têm a menor noção de como funciona o sistema econômico. Eu acredito que muitos sejam bem intencionados até hoje. Acredito mesmo. Conheço alguns. Tenho amigos, principalmente um amigo que é economista do PT, professor da UFRJ. Eu respeito muito ele, porque é um cara sério, ele acredita naquilo, ele é bem intencionado, ele pensa o mesmo a respeito de mim. Já tivemos vários debates, inclusive na televisão, mas debates educados. Mas o sistema econômico não funciona como a gente quer que ele funcione. Ele funciona como ele funciona. É uma ordem espontânea. Eu não posso ordenar o sistema econômico. Dizer uma palavra mágica. Qual aquela palavra mágica que tinha naquele... Abracadabra. Abracadabra. Funcione desse jeito. Shazam. Shazam. Isso vai ser melhor para vocês todos. O modelo de Lange e seus sucedâneos sofrem, né, padecem de um monte de erros fatais que a gente listou em seguida. Primeiro, é impossível elaborar uma listagem dos bens de capital. Imagina um cara sentado lá na capital de uma república socialista, num gabinete, um economista, tentando mistar os bens de capital. Para um austríaco, o que é o capital? A gente vai ter a aula da teoria do capital, do bom baverco. Mas eu já antecipei aqui. É toda uma estrutura de produção, uma cadeia produtiva, composta por várias etapas que vão desde os bens de ordens mais afastadas até os bens de primeira ordem, de consumo final. Em cada etapa dessa, você tem mercados de mão de obra, mercados de capital, mercados de terra, mercados de fatores de produção. como é que você vai listar o que é um bem de capital? uma pessoa pode ser considerada um bem de capital, se ela estudou, se ela tem capital humano embutido, ou se ela tem experiência no trabalho. esse computador pode sair da UERJ e amanhã funcionar, por exemplo, num banco. Então, esse é o conceito de capital circulante. Mas, uma ferramenta que só sirva para produzir, sei lá, chips de computador, não pode ser utilizada para produzir granadas. Esse é o capital fixo. Uma secretária pode sair da UERJ e ser secretária em uma empresa qualquer, privada. Um especialista em uma determinada área do conhecimento já é mais específico. Ele não pode sair daquela empresa e trabalhar em qualquer outra. eu não sei que ele aceite ganhar menos e não usar os conhecimentos que ele tem. Esse é o capital mais fixo. E, nas épocas de desemprego, geralmente, quem perde os empregos em primeiro lugar são esses trabalhadores que têm uma formação não específica. Os últimos a perder os empregos são os especialistas. Salvo algumas exceções. O segundo erro que também é fatal. Esse aí é fatal em todos os modelos, não só nos socialistas. Só o modelo austríaco considera o tempo dinâmico. Se o tempo é dinâmico, qualquer fixação de preços paramétricos ou nome que você queira dar vai ser arbitrária. Vai ser arbitrária. Porque o preço que eu fixo agora às 8 horas e 17 minutos do dia 23 de novembro daqui a 5 minutos pode não ser o preço mais do tal preço paramétrico. O preço paramétrico ou qualquer preço é em essência é uma variável desobediente. ela não obedece a comandos centrais. Ela se forma naturalmente porque é formada pela interação de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E o passar do tempo, o que é o tempo dinâmico? Lembra? É um fluxo contínuo e permanente de novas experiências que não estão no tempo, quer dizer, naquele momento T0 em que o planejador fixou os preços paramétricos. Esse fluxo está e não está no tempo, no eixo do tempo, ele é o tempo. Ele é o tempo. Terceiro, a ausência de verdadeiros mercados de trabalho, de bens e de serviços de consumo. Não é que não existam esses mercados, mas é que é difícil você classificar. Ao longo de toda uma cadeia produtiva, de uma estrutura de capital, é difícil você encontrar na macroeconomia, por exemplo, você tem um mercado de trabalho. Trabalhadores, o estoque de capital é constante e no eixo vertical você coloca o PIB. E aí você diz que o número de... o PIB só vai aumentar se aumentar a quantidade de homens hora empregados. Mas você só tem um tipo de mão de obra no modelo macroeconômico que a mão de obra é homogênea. Isso quer dizer que todos os trabalhadores têm a mesma qualificação, a mesma experiência, o mesmo nível de conhecimento e todos vão ser remunerados ao mesmo salário unitário. Alguns modelos tentaram até abrir um pouco isso, aquele keynesiano mais radical que ficou muito em moda nos anos 70, Kaleck. Kaleck tentou separar trabalhadores e capitalistas, mas chegou a conclusões também completamente absurdas. Nos anos 70, quem não estudava Kaleck ou Pazinetti, que era um outro italiano também bem de esquerda, era considerado assim um cara de direito. eu me lembro que alguns alunos da minha turma de mestrado foram reclamar com o diretor da EPGE, que na época era o professor Carlos Langoni, depois foi presidente do Banco Central, foram reclamar que queriam uma cadeira só sobre Kaleck. Quem não foi reclamar na época? Eu e mais dois. Não, essa foi no mestrado, no mestrado tinha 20. Eu e mais dois, que éramos vistos assim como de direito, como de direito. 17 da minha turma eram de esquerda. Isso na Fundação Getúlio Vargas, que na época era considerado um centro quase que como uma representação de Chicago, aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos uma cadeira de Kaleck. Aí o Langoni foi simples e falou não, aqui na EPGE não tem, não se estuda essas coisas, porque a gente não acredita nisso. E ponto final, ficou por isso mesmo. Mas se você for estudar em outras universidades, inclusive algumas que o MEC classifica como as melhores do país, que é uma classificação completamente arbitrária, absurda, você vai estudar Kaleck lá dois, três semestres. E um outro italiano que eu me esqueci, italiano quando dá para produzir coisa boa, ele é insuperável. A minha mãe, por exemplo, é insuperável. é minhas tias, meus avós. Agora, quando ele dá para produzir coisa ruim, também ele é insuperável. Ele é insuperável. Gramsci e esse que eu vou falar agora, Piero Sraffa. Piero Sraffa escreveu um livro que ele começou nos anos 30 e levou 40 anos para escrever o livro. A produção de mercadorias por meio de mercadorias. O livro tem 40 páginas, ele escreveu uma página por ano. Além de socialista, era preguiçoso. Eu escrevi um livro de 40 páginas em 40 anos e esse livro eu cheguei a ler cheio de equações e achei aquilo uma coisa tão absurda e bem antes de eu me transformar em um austríaco. Mas os caras acham que podem classificar e elaborar a lista disso tudo. Não pode. A incoerência das regras propostas por Oscar Lange e os outros com relação ao conhecimento. As pessoas do governo no mercado a gente já sabe que elas não têm o conhecimento perfeito. Esse conhecimento está espalhado desigualmente. A gente sabe pelo individualismo metodológico que cada cabeça é uma sentença. Mas muitas pessoas até bem impressionadas acreditavam que as pessoas quando vão para o governo se transformam assim como que semideuses que passam a pensar no bem comum. O que é o governo? 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 Obrigado.